Natália e Eliezer discutem relação, achei que você seria o meu porto seguro Cara, olha como que a Natália tá muito mais envolvida do que o cara Mesmo que os dois lá no iniciozinho falaram que não era pra misturar as coisas O Eli mantém isso, a Natália já tá completamente ali nessa carência por ele Depois de uma breve conversa no quarto do BBB22 Que foi onde que a Natália reclamou das brincadeiras do Eli com a Lina e a Jesse Eliezer e Natália voltaram a conversar na pista de dança da festa Sobre o episódio envolvendo ele, Lina e Jesse O publicitário chegou a Natália e mais uma vez disse que não teve maldade na brincadeira entre ele e Lina Nat não concordou e disse que acredita que teve sim maldade pela parte das amigas Olha só, Eliezer discordou Não, até onde eu me lembro, eu que cheguei e dancei sem nenhuma maldade, ponto Tu entende que foi uma brincadeira? Sem maldade de nenhuma das partes? Mais ou menos, teve maldade, talvez não da sua parte Eu posso estar errada, mas teve Esses comentários já vem de três dias, contou a Natália Que comentários? Perguntou Eli Sobre brincadeiras gostosas e dividir você, esclareceu a Natália Natália continuou Eu achava que você ia ser meu porto seguro aqui dentro Eu imaginava isso, mas agora estou vendo que não é isso O Eliezer tentou dizer que não é isso, mas foi interrompido por Natália Para mim foi muito top, muito legal, mas eu não quero ficar correndo atrás de você Eu não vou Hoje eu me sinto buscando um espaço no Eli Eu não quero isso Eu quero que o Eliezer naturalmente me busque Olha isso, hein? É questão de carinho, de respeito e de consideração sim Porque o que rolou hoje foi falta de consideração Eu não achei que ia ter química aqui dentro, mas aconteceu Lá fora é outra história Não vou falar que me apaixonei por você, mas eu gostei Talvez você não tenha gostado tanto que eu gostei e está tudo certo Disse a Natália Não é sobre gostar Disse o Eli Não é sobre gostar, exatamente Gente, é sobre assim Na verdade, cara, eu sei que isso dói algumas pessoas Mas a verdade é a seguinte O Eliezer é um cara que tem muita testosterona Gente, vamos falar a verdade E ele sente atração, obviamente, por mulheres É um cara hétero, solteiro e tal Ele sente a atração dele Ele ficou com a Maria, entendeu? Lá dentro A Maria tinha essa noção que ela não misturava as coisas Ela não tinha um sentimento, ela não viu o Eliezer como um porto seguro Na verdade, eles nem trocavam muita coisa durante o dia Não conversavam muito Mas era... Se beijavam e transavam nas festas É isso Entende? E aí, né, depois ele começou a ficar com a Natália Ainda antes da Maria ser expulsa Depois que a Maria foi expulsa Se intensificou mais ainda esse relacionamentozinho dele com a Natália E ele quer agir com a Natália da mesma maneira que ele agia com a Maria Tipo, vamos dar uns beijinhos, vamos transar de vez em quando E os dois entendem isso E os dois estão de boa em relação a isso Maria e Eliezer Mas a Natália não A Natália, ela não vê dessa forma Entende? Não é todo mundo Tem muita gente que realmente É... Não consegue Ir pra cama sem ter muito sentimento envolvido E pelo jeito a Natália é uma dessas, entendeu? Por exemplo, né Ó, eu sou afobada Porque talvez eu criei um sentimento que não deveria ter criado Não é paixão, mas tipo, eu curti Finalizou aí a Natália Pois é, a Natália tem um certo sentimento E ali o Eliezer, no meu entender, só tem testosterona Certo? O que vocês acham disso, meu povo? O que vocês acham disso? 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 Tchau, tchau.